Eu só queria lembrar vocês uma coisa, é importante que vocês retratem o seguinte. Antes no Brasil, você não tinha reforma agrária, você tinha capitanias hereditárias. Era um monte de terra distribuído com um pouco de gente. E agora é a gente distribuindo as terras adequadas para as pessoas adequadas que necessitam produzir. Eu só queria lembrar os companheiros que nos primeiros mandatos meus e da Dilma, nós assentamos o equivalente a 754 mil famílias. E colocamos à disposição da reforma agrária 51% de todas as terras utilizadas para a reforma agrária em 500 anos de história do Brasil. Perdão. 51% de todas as terras disponibilizadas para assentamento foi nos 13 anos que eu e Dilma governamos esse país. Obrigado. Obrigado.